3 Degraus para a Verdadeira Felicidade Todos buscam a felicidade. Na verdade, fazemos tudo o que podemos para evitar o sofrimento. Mas e se estivermos perseguindo a coisa errada, e evitando o que mais precisamos entender? Em seu primeiro ensinamento, Buda delineou as quatro nobres verdades. A verdade do sofrimento, que deve ser compreendida, a verdade da origem do sofrimento, que deve ser abandonada, a verdade da cessação do sofrimento, que deve ser realizada, a verdade do caminho, em que se deve confiar. Buda não disse. A vida é sofrimento. Ele apenas observou que o sofrimento existe. Essa observação o levou a buscar uma solução para o sofrimento, e portanto, seu ensinamento sobre as quatro nobres verdades. Se queremos acabar com o sofrimento, disse o Buda, devemos primeiro entendê-lo. É aqui que erramos. Buscamos o relacionamento perfeito, o emprego perfeito, e as posses perfeitas, acreditando que nos trarão felicidade duradoura. Mas uma e outra vez, estamos desapontados. Talvez não inicialmente, mas em algum momento esses externos inevitavelmente mudam, e o sofrimento se segue. Embora desejando livrar-se do sofrimento, eles se precipitam em direção ao próprio sofrimento. Apesar de desejarem ser felizes, em sua ignorância eles destroem seu próprio bem-estar, como se fosse seu pior inimigo. Disse Shantideva. Se realmente entendermos que o sofrimento pontua a vida humana, enquanto agirmos com base em concepções errôneas sobre a realidade, seremos capazes de abordar as causas do sofrimento, mudar nossos próprios comportamentos autolimitantes, e trilhar o caminho para a cessação do sofrimento. As muitas formas de sofrimento. Os ensinamentos budistas descrevem três tipos fundamentais de sofrimento. 1. O sofrimento da mudança, você quebra a perna. 2. Sofrimento após sofrimento, você quebra a perna e perde o emprego. Alternativamente, isso pode ser explicado, como tendo uma experiência prazerosa, que se transforma em uma experiência negativa. Por exemplo, você faz uma refeição suntuosa, e depois fica com dor de estômago. 3. O sofrimento de tudo composto, mesmo quando a vida parece doce como uma cereja madura, ainda estamos enredados nas causas do sofrimento. Por quê? Porque a produção de tudo, o que precisamos para viver, nossa comida, roupas, casas e outros itens, causa sofrimento. Todo desconforto e dor, que os animais sofrem, quando são criados em fazendas industriais e mortos para alimentação, é um exemplo desse tipo de sofrimento. Assim, como ser humano, causamos sofrimento aos outros simplesmente por meio de nossa existência. Depois, há as quatro grandes correntes de sofrimento. Nascimento, doença, velhice e morte. Finalmente, há dois sofrimentos adicionais. O sofrimento de não conseguir o que se quer, e o sofrimento de encontrar o que não se quer. O que é sofrimento? É a dor que acompanha o nascimento, o envelhecimento, o adoecimento e a morte. Também inclui o sofrimento de encontrar o desagradável, e separar-se do agradável. Não encontrar o que se busca também é sofrimento. Em suma, os cinco agregados perpetuantes estão sofrendo. Isso é o que chamamos de sofrimento. Disse Lalitavistara Sutra. Seria deprimente se a história parasse por aí. Mas as três nobres verdades restantes nos dão, o poder de mudar nossa situação. As causas do sofrimento. Por mais radical que possa parecer, Buda também disse que podemos acabar com o sofrimento. Para isso, precisamos entender suas causas e abandoná-las. Quais são as causas do sofrimento? 1. Confusão sobre a realidade. Isso inclui a crença em um eu permanente, e contínuo, não entendendo o karma, a noção de que nossos pensamentos, palavras e ações têm consequências, e não apreciarmos a impermanência, que ocorre constantemente em nível sutil e grosseiro. 2. Emoções perturbadoras. O jogo constante de apego e aversão leva a emoções perturbadoras, como inveja, raiva e ganância. Queremos isso e não queremos aquilo. Então, sofremos ou fazemos com que outros sofram, quando não conseguimos o que queremos, ou quando conseguimos o que não queremos. 3. Tendências habituais, também chamadas de propensões kármicas. Quaisquer que sejam os tipos de emoções, pensamentos e comportamentos em que nos envolvemos repetidamente, tornam-se mais fortes, e, assim, tornam-se padrões habituais. Por exemplo, a tendência a qualquer emoção, como raiva, inveja ou preocupação, torna-se um padrão habitual, que nos sentimos compelidos a repetir novamente quando acionados. Essas emoções nos causam conflitos internos. Quando agimos sobre eles, nossas ações podem causar sofrimento para os outros também, e podem então causar um bumerangue, para causar ainda mais sofrimento para nós mesmos. A raiz do sofrimento é o apego. Disse Buda. Se queremos ser felizes, em vez de nos apegarmos a posses, pessoas ou situações ideais, o Buda diz que precisamos nos concentrar em trabalhar com nossa própria mente e coração. Embora inicialmente possa ser difícil entender ideias como sem eu, você pode começar trabalhando com seus próprios padrões habituais. Aqui estão três passos, que você pode tomar com base na sabedoria contida nas quatro nobres verdades. Em primeiro lugar, pare de procurar a felicidade nos lugares errados. Você nunca encontrará felicidade duradoura em bens, pessoas ou no que parecem ser circunstâncias perfeitas, porque todos estão sujeitos a mudanças. Um estranho não identificado amassa seu carro novo. Você descobre traços de personalidade, que não gostem seu novo namorado. Seu maravilhoso antigo chefe, é substituído por um tirano. Isso não é necessariamente fácil de fazer, porque estamos tão condicionados a procurar a felicidade no exterior. Você terá que se segurar gentilmente de novo, e de novo até que tenha abraçado totalmente essa verdade. Sinta-se grato quando a vida vai bem, aproveite as coisas boas e aprecie as pessoas em sua vida. Mas não espere que tudo e todos permaneçam iguais indefinidamente. Todas as coisas condicionadas são impermanentes, quando se vê isso com sabedoria, afasta-se do sofrimento. Disse Buda. Em segundo lugar, trabalhe com seus próprios hábitos da mente e do coração para mudar os padrões que repetidamente fazem com que você sofra. Quaisquer que sejam as tendências emocionais aflitivas, que normalmente dominam sua mente, como medo, raiva, inveja, desejo, tristeza ou outras, você pode mudar suas crenças e aprender a liberar suas reações emocionais. Muitas ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo a fazer isso, de afirmações à psicoterapia e meditação. Quando paramos de ser perturbados por cada pequena coisa, a vida se torna muito mais leve. Nada pode prejudicá-lo tanto quanto seus próprios pensamentos desprotegidos. Disse Buda. Em terceiro, respeite a lei de causa e efeito. De acordo com a lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma, ações positivas levam à felicidade e ações negativas levam ao sofrimento. Portanto, esforce-se para não fazer mal. De acordo com o sofrimento de tudo composto, é impossível ser humano e não fazer mal algum. Mas ainda há muitas maneiras de reduzir os resultados prejudiciais. Por exemplo, em pequena escala, não seja desagradável quando tiver que esperar na fila. Pratique a paciência em vez disso. Se ações positivas trazem felicidade, faz sentido fazer o máximo de bem possível, não é? Faça um elogio, ajude seu amigo, doe para uma instituição de caridade. Há tantas oportunidades para fazer o bem todos os dias. Coloque seu coração em fazer o bem. Faça isso de novo, e de novo, e você ficará cheio de alegria. Disse Buda. A felicidade muitas vezes parece indescritível. Podemos nos sentir felizes por um curto período, mas então, como uma borboleta, nossa felicidade voa para a próxima flor. Se buscamos a felicidade genuína, precisamos entender o que nos faz sofrer. De acordo com o Buda, isso inclui. Equívocos sobre a realidade. Apego e aversão, que levam a emoções perturbadoras. Estados mentais negativos e comportamentos que, quando repetidos, tornam-se propensões kármicas, que tendemos a reproduzir no futuro. Podemos começar no caminho para uma maior felicidade agora mesmo, empregando estes métodos. Parar de procurar a felicidade nos lugares errados, transformando nossos próprios hábitos autolimitados de pensamento e sentimento, que repetidamente criam sofrimento para nós mesmos, e às vezes para os outros. E respeitando a lei de causa e efeito e agindo de acordo, evitando danos e engajando-se em ações positivas. À medida que fazemos isso, a vida começa a parecer mais leve, mais brilhante e mais doce. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.